Quem vem à ilha terceira Logo que o ano começa A primeira peça é o carnaval A ilha inteira se levanta Toda a gente canta É o festival Vem ver a ilha a cantar Com festa pela ilha inteira Vem ver a ilha a dançar Vem participar na ilha E assim amigos, bom dia caros amigos por todo o mundo Cá estamos neste dia 2 de maio É, ontem foi dia 1 Esteve um dia aqui de chuva Foi o dia de maio Mas hoje já está bom Hoje temos aqui uma temperatura boa Está o dia, um dia bom Um dia já aqui de boa primavera Quase começo de verão É assim a nossa ilha terceira E olha que estou passando aqui já Nas quatro ribeiras Para aqueles que são aqui desta freguesia E que estão aí por fora Gostam sempre de ver os seus lugarinhos Olha aqui chegando aqui É o Pai da Igreja Este largo que já teve aqui Tantos e tantos imigrantes Nesses muros Nas touradas Milhares de pessoas aqui Festejando com alegria E é assim, olha Agora já estou aqui chegando aos biscoitos E vou a caminho E já estou aqui nos biscoitos Vou a caminho Ali da Caleta Vamos fazer uma visitazinha ali À Andréia Àquela moça que tem aquela barraca Sempre sortida Sortida de coisas boas Das nossas cozinhas Da nossa terra De frutas De doces De massa de melaguetes Cortumes Enfim Coisas boas Que o pessoal já sabe como é E cá estamos chegando aqui Também aqui ao largo Dos biscoitos Aqui Casa de Sobrum Fernando Borum Grande homem De vinhas de antigamente Pá Esses biscoitos Eram realmente Eram a rainha das uvas Essa freguesia É amigos E cá estamos Enfim Dando um passeio A precisar Arejar Arejar as ideias E mostrar também Mostrar a nossa ilha Mostrar as nossas coisas Enfim Apesar destes tempos mais difíceis Mostrar que estamos por cá E que estamos com esperança Que as coisas Melhorem Melhorem E que realmente Se tome medidas Para que isto melhore Essas ilhas São ilhas Enfim Comparadas com nações Ilhas pequenas Com pouca gente E que realmente Merecemos também Merecemos E temos condições Para Para estar aqui Enfim E fazer as nossas coisas Bem Como podem ver Já estou aqui na canada Do Do Porto Aí o nosso amigo O nosso amigo Joaquim Também Vamos falar Que ele aparece por cá Nosso grande amigo E E agora vamos Até ali à Calheta Já vejo ali embaixo Vários carros Isto vai ser um disparo Até agora este verão Muita gente Gosta de vir para aqui Tomar as suas banhocas Apanhar sol Sol tem vitamina D É bom É bom para a gente Apanhar o sol E cuidar da nossa saúde Cuidar De deixarem O tabaco E Outras coisas Prociais Para a gente ter O sistema imunitário Forte Não é só dizer Que queremos saúde É preciso a gente Trabalhar por ela também E agora Eu vou parar aqui E vamos falar um bocadinho Com a Andreia Ó Fatma Tu vens Vens aqui Às Comprunhas Então Não Só Hoje só vim ver Só ver Só passear Fazer uma visita À nossa Andreia E comer uns cozinhas boas Da nossa terra Como é Já comemos Já comemos Já comemos Já Já andei hoje muito Ah sim Filma ali a nossa Andreia Que é para os imigrantes ver A Andreia A Andreia É uma rapariga internacional A Andreia é um patrão juiz Avançoe Olha Já estão a ver Vou comprar umas papinhas Vou comprar umas papinhas Estão lindas Olha os ovos que matou amarelo Olha como estão barlinhas Só comem trepadeira Emílio Ah já viste a trepadeira Estás a fazer publicidade Mas tu nunca levaste A trepadeira A nossa Helga Para elas Ah mas tu não levou Eu não levou Para mim é que não Mas a Andreia era velha Ela disse que a trepadeira Era muito boa Olha 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 a coisa mais linda Olha Isto é consola Olha A batatinha Doce Açada Também tem ainda Sourinho Eles já estão muito malados É o dia da mãe É bom Dia da mãe Só já está fora Tenhamos Oh Tenhamos ainda Esta ouro não costuma ter Sourinho Olha Que é boa Ah vai já está cá Arranja-me dois quilos Dinhamos Ah bem viu Bem viu Já nasce perto da visita E já Oh oh Andréia já guardaste As minhas Cinco quilos Cinco quilos Tem ali Com o que mandei ainda agora Olha Olha para isso Oh Isto é pelo isso É muito bom para a gente Não é Tu não queres morrer novo Não é Tu queres comer bastante disso Mas não morres novo Ele trata muito bem da sua Ah É para diá que se parte Ah sabe o que Esse pessoal Ele já tem ninguém Aí cheios de medo Desse vírus Mas de fumar Eles não têm medo Não Olha De fumar Nem tem medo de quank Só tem medo de burguia Oh Fatma Sabes quantas pessoas Já morreram De corno vírus Três milhões E de fumar Sabes quantos foi Oito milhões Estou pronto para dar beijos Estou pronto para dar beijos Nessas velhas Todas da nossa ilha Não tem problema nenhum Não há Vim-se que há algum bocado Há uma velha Não há Vim-se Não há Vim-se Ele só está pronto Para dar beijos Nas velhas E as novas As novas Quem quiser que tomo conta dela Não há nada Com muitos fios Olha os meninos Olha os incisinhos Com o peixinho Que inveja Vai começar a ver E também os fios Ah se fosse assim Eles queriam Já fez Mas uma pessoa não aguenta Já vais atender clientes Já está aqui Das tartas da manhã Atende mais umas Que atende tempo Ah tu tens tempo Tá então Eu vou mostrar isto daqui Para ver se a gente vai Já a vontade Ok ok Banho Olha estão a esmentar A batata doce Ah também já está A Andreia Uma rapariga Com a batata Que é um disparate Ai a batata Está a casar a cabal E só tem batata doce Olha uns incisinhos Com o fio Com o fio São muito bons Muito macios Como Não quero Não queres de bom cuir Para a ceia Não queres de bom cuir De vinhamos para a ceia Leve Olha aqui uma rapariga De Santa Bárbara Aqui Santa Bárbara É uma terra rir Olha lá aqui Está aqui com a flor Tu fizeste da gente Para fora É mas Já nunca nos apareça Eu estou sempre O pai do nosso povo É Ele anda com a flor Esse ano vem alguém De lá da tua família Para cá Estão para sempre Em princípio não Em princípio não Mas manda visitas para eles Ah mas manda visitas Muitas visitas para eles Para todos os imigrantes Para todas as pessoas Venham hoje estão Já não há covid Temos aqui com luz Temos aqui E está tudo muito voaco E venham para ir a baixo Que a gente cá os espera É sim É Venham para as festas de Santa Bárbara Não isso aí Já não sei se há festas Se não há festas É pai Eu queria fazer mais um show O meu primeiro show foi em Santa Bárbara E estou pronto para fazer agora Um grande show Que é um disparate E eu quero fazer mais um show Eu preciso é amanhã As balharinas que ainda não as estamos É mesmo No Contenente tem contasqueiras Ah tá A Contasqueiras E vou mandar buscar Balharinas ao Contenente Não precisa Sôrinho Tem que acerriar Nas contasqueiras para aqui Eu acho que sim, à volta da ilha não há nada de encontrar algo. Elas que aparecem que eu estou a precisar delas, elas que aparecem. Eu quero fazer grandes shows, eu quero partir a carroça toda. Vais, partir a carroça toda. Sim, de repente... Eu estou pronto para dar beijo nas velhinhas todas, todas da nossa ilha, sem problema nenhum. Estou de teudinhas, as velhinhas. Olha, elas cantadinhas bem precisas, eu fechadas para aí, que eu não parei. As velhinhas têm um amor, uma coisa muito boa. Tchau, ui, passe bom. Olha, então, adeus, adeus. Oh, André, é um disparate. Vai meter no Facebook e toda a gente vinda, não é, ui? É tu? É tu. Isto está tudo esperto por aqui. Como é que nesses pesquinhos está cheio de gente, isto consola? E agora está cheio de gente e daqui a dias André ainda vai ser masto. Isso, isso. Isto quando for para junho, julho. É, eu vou ter que arranjar mais uma assistente ou duas. É verdade. Senão ainda tem monges a fazer isso. A Liana não vai dar sozinha, mas não vai dar como. E eu vou comer bolo, vou comer figos. E depois vêm as velhinhas atrás, que querem também comer o bolo que o Ivo Silva come. Este fim de semana foi um expulso, onde as tu andaste a dançar e vais me expulso e a batata doce. Andam-se expulso todos. Oh, já não há expulso nenhum. Oh, André, quando eu como uma coisa, as venhas também querem comer igual a mim. Eu acho que ele comeu tudo igual a ti. Ai, ai, queremos comer o que aquele grande artista come. E elas vêm cá comecer e vêm ver o sítio de onde vais cá e tu... Tens tido um sucesso, me dou. É, pois, está bom. Os imigrantes dizem, aquela rapariga, aquela... Já tem bastante gente aí também. A Andréia é muito simpática. Ai, eu agradeço. E a gente, quando chegar lá... Diga-lhe, estou cheio de rugas. E até às vezes, não interessa, interessa a alegria que tu tens. A rugas, mas é do trabalho. É mesmo. E da luta do dia a dia. Também é verdade. Também é verdade. E isso é que é preciso. E é muito grato. E a pessoa que luta pela vida é sempre da gente louvar. Ah, muito obrigada, Sérgio. E é assim, olha, então, eu vou levar já as anonas. As anonas, já apresentei os teus... E vou levar o que é que eu encomendei mais. Os inhamos. Ah, sim, os inhamos. Vais comer com leite, mas comia antigamente. Eu só amo para isso. Ah, com leite ou com leite. Por acaso, acho que nunca provei. Ou com bofinho, ou com leite. É, ou com leite. Ou com leite. Ou com leite. Ah, e vou levar umas papinhas também. Umas papinhas de arroz. Umas papinhas de arroz. Estão mesmo a acabar a hora. Só falta seis. Estão mesmo lindas. Hoje é dia, eu comei papas grossas também, mas essas já acabei tudo. Já acabaste. Faste-os na praça? Estive, tive. E que tal? Também tinha muita gente. Tinha muita gente. O formador de Eira, atrás dos miembros, disto e daquilo. Ora. E as papas grossas, andar todas lembiás. Então, para terminar, Andréia, manda beijos e abraços para vocês. Cara, eu agradeço tudo que as pessoas têm vindo aqui. Me vestei, comecei. Um beijinho para o mundo inteiro e para as nossas ilhas lindas, cheias de beleza natural. E devagarinho com saúde, visita-nos, porque isto é lindo. E estás preparado esse verão para fornecer a essa gente? É tão a preparar. Para dar coisas boas a essa gente? Ah, coisas boas sempre. E pelo menos um sorriso vou ter sempre, talvez. Isso é preciso, é isso em Portoão. Ora, então adeus. Obrigada, obrigada. O que é que é que este mês te ofereceu? Um pão de leite. Pão de leite. Graças a mim. Graças a tu. Andréia, ora para mim. Para aí, deixe-me acabar com o vosso. Não tens com o vosso. O homem que te leva aos quatro cantos de mundo. É verdade. Pão de leite. Receita de um mel exclusivo. A polícia vai vir aqui, temos de fazer muito bom. Olá, Andréia, Andréia. Corta aí, camarão. É só o ministro que tu eras da família dele. Diz com ele. Que ele disse ao Farias, ele disse assim. Ele disse assim ao Farias. Olha a minha amiga, venha aí. E ele disse, quem é a tua amiga? Aquela Andréia, aquela rapariga, é melhor o barraco que tem a levar um pouco. Já a viste. Deve-vos favor, nunca mate os pagas. Pão de leite. É que parece massa cevada, mas não é. Ah, mas é bom. Andréia, Andréia. Olha que aspecto. Andréia, tu deves favor, eu sou-me que nunca mate os pagas. É verdade. Eu tenho que tomar uma coisinha, veja quantos graças a mim. É uma coisinha, bate-se lá. Olha, olha, leva aí isto. Leva, leva. Olha, olha, olha. Está-me se... Está-me se... Oh, Mel. Não. Não. É uma coisinha, mas não é coisinha, mas não é coisinha, mas não é coisinha. Não é coisinha, mas não é coisinha, mas não é coisinha. Eu vou provar-se a receita, eu vou provar. Isso é pão. Olha só para... Olha para essa facada, há uma. Isso parece veludo. Oh, mas não tenhas dúvida. É massa e queijo de veludo, oh. Olha para isso. Feito aqui para o nosso amigo Mel. Aham. Deixa cá ver, Mel. Queijo provar? Ah, mas se quer provar. É logo esse pecado todo. Então para que é que partiste? Olha só aí, olha aqui. Não, não tem se... Não, o José, que ele... É que ele ama a... É que ele ama a... É que ele ama a... Este queijo, ele não aprecia este. O José, que ele ama a moda antiga, oh. Este não. Olha quem estava para ir comer um alcatra. Agora vamos inquietar já para comer alcatra com esse. Alcatra é com este pão, camarada. Olha, do ponto dá já alcatra. Está a resolver. Está certo. Está o brigadinho, José. O nosso amigo José, que eu nunca falo. Já viste? E vê lá para domingo que vai entrar um inteiro para mim, oh, mel. Ok? Que é para aparecer em todo o mundo. E se fores lá, olha, queijo, linguiça, e pá e tudo. Quando é que eu posso ir lá? A gente tem que convenhar isso. Mas no dia que fores lá não podes filmar. Não se pode filmar. Não gosto de ver certas coisas para o mundo ir. É só o filme que tu quiseres. Não, 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 não. E foi assim, foi assim, cá já estamos já aqui na Rua de Mangas, nos Biscoitos, a Caminho de Angra. Eu ando sempre em aventuras, sempre procurando e mostrando lugares da nossa Ilha Terceira. Neste momento estou aqui a passar nos Biscoitos, na Rua de Mangas, a Caminho de Angra. E é assim, amigos, olha, foi um bocadinho que se passou por aqui. Espero que vocês tenham se entretido alguma coisa com mais este vídeo. E por todo o mundo, por todo o mundo onde sou visto, eu mando um abraço para todos. Um abraço com muita saúde. Tenham, fiquem na graça de Deus, cuidem-se e sempre que puderem, venham à Ilha Terceira que estamos à vossa espera para vos abraçar, para vos cumprimentar e para passarmos aqui um bocadinho todos juntos. Um abraço, amigos. Fiquem bem. Fiquem na graça de Deus. Fiquem na graça de Deus. Fiquem na graça de Deus.